Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza Cria na voz de Chris Beck Eu sou cria mágico, não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro, quem que cês acha que deu um soco na cara dele? Eu não sei, então eu sou como soco Ah, você ia começar? É nóis Beijo, Manecinha Tem uma coisinha pra contar Luka Garcia 6667 mandou 5 reais Tá, é ruim ou é bom? Porque se for ruim, eu tenho certeza que a Waze é aquela nossa tia louca Que ele é mais louco que ela Não, no bagulho que eu notei, pelo menos agora as meninas Ela não fica mais mandando no loop Então, bom não é, né? É, mas é, vamos lá que tem uma hora que se vindo Você acha que algum dia vai falar sobre o João Caetano? O nosso bisavô O nosso bisavô morreu Não, tô falando do outro Ah, tá Não, não é ele Enfim, a pessoa tá lá na sala te esperando pra não ser lá cumprimentada, oi Mas assim, coisa boa não é E é alto, né, Manoeli? Eu não te prometo que você vai gostar de quem tá atrás dessa porta, tá bom? Pode ir? Um, dois, três E aí, Estuinha? Olha o homem aí, porra! O homem! Uma máquina! Uma festa enjalada! Ódio! Vamos, caralho! Vamos! Olha o homem saindo das aulas! Ué, o que que a Zanella tá fazendo aqui? Primeiramente, eu queria te dar um parabéns Que Deus abençoe Você tem uma desfelizade sobre todos os seus sonhos se realizem, viu? Zanella, eu vou te falar um negócio pra você Meu aniversário não é hoje Um parabéns não é o suficiente Eu sou obrigado por saber o meu aniversário, Danco Olha, tem que saber o da Manu Porra, mas para eu não pra pensar Elas são gêneras, né? Cara, eu fui dar no vento e fiquei sem a nuvem Puta, que bosta Deixa eu querer presente É verdade, presente Presente? Nada de presente barato, tá? Você tem muito o que me explicar, né, moça? Tá vendo? Olha o interesse aí Elas já vê que o homem tá bonitão Tá fazendo live todo dia Agora que eu começo a ser remunerado nessa bomba Elas querem presente caro Mas vim fazer live aqui do meu lado Que é bom trabalhar Suar aqui, ó Passar frio no frio de 8 graus Você camiseta, elas não querem, né? O que que esse menino tá fazendo aqui? Ó, ó, eu não tenho Eu vou resumir pra você Nossos fãs começaram a comentar Que a gente devia convidar o Zanella e não sei o que Quem foi? Quem foi? Eu tenho certeza que foi alguém do chat Que eu enchei no saco da Manu Lá não sei o que Ai, a gente ia buscar o Zanella Ai, a gente ia buscar o Zanella Que ele convidou a gente pra festa dele E aí, né, eu convidei Eu tô aqui, então Henry mandou 900 reais E aí, mandou 2 reais Valeu, Henry, tamo junto Ah, tá, que deu genial, né, Manu? Eu adoro meu meu Zanella Salve, Zaza, sou o MT Seu fã, manda salve números à Luiz Baque Mas, sabe o quê? A gente tem que... Tamo junto, Henry, tamo junto A gente fez isso pelos nossos fãs A gente tem que fingir, tamo junto Valeu, podezinho, tamo junto Fala, Zaza, você pode... Pai e mãe Eu tenho uma notícia muito ruim pra vocês A gente tem que... É novo? É Eu vou avisando, não vou fazer almoço Comprei lá na 25 de março, amigo Nem conte comigo É parente, Stete? Não, pai, não é parente É pior que parente Ele é idolatrado pelo homem Pela senhora Ele é idolatrado Quem não me ama? Entendeu? Eu sou amado por sogro, sogra Até o Francisco Ele é meu filho primogênito Tá bom? Até o cachorro preferiu do que aquele bosta Tem que puxar saco, velho Eu sou amado, eu sou amado É É Nicole, pensa pelo lado bom Os anelos Olha essa transição aí Faz um tapa na TV Meu ex tem toda essa parte ruim Tem a parte boa que a gente é amigos Amigos, Evarioli Vocês dois só deem Daí eu fico ali no meio de vocês dois Eu hein Essa Silva mandou 5 reais Valeu, Vanessa Silva É, até que essa ideia não é tão ruim Eu falei, eu só tenho ideia de gênio A gente já devia estar acostumada, né Ele volta e meia, aparece aqui em casa Do nada É só mais alguns dias que a gente vai... É, só que dessa vez não foi do nada, né Meu amor Dessa vez você convidou ele Não tem esse detalhe Deixa eu baixo esse assunto, tá bom? Tá, mas se ele me der um presente caro Daí eu até deixo ele ficar aqui em casa Ai, Nicole Que presente o quê, cara? Isso não é importante agora Importante é aturar esse menino aqui Todos esses dias aqui em casa, entendeu? Fala nele, né? O assunto chegou Vai O que você quer, Ana? Então Por algum obsequio de acaso Só que o obsequio de acaso Só que o obsequio de acaso Não O obsequio de acaso É que é tipo uma coisa que... Acontece... Acontece por acaso, né? Tem problema de aparecer Não sei o que meus Deu poder chamar eles pra cá Porque eu fiquei conversa com você A gente ter vindo Não ter falado Pô, também tem que chamar meus amigos, né? Pô, já tô Ele tem que fazer a boa pros cria Ele tipo, rápido Ficar o... Tá, peraí Você tá querendo dizer que Você quer convidar seus amigos Pra ir pra minha festa E ficar com casa? Uhum Não sei Não, eu posso Que ela ficava na sua Assim, certo, mas Você pode ficar lá em cima Tipo, sem ser em seis bolsos É, ela te convidou, né? Então ela não pode te expulsar Mas eu posso te expulsar Ah, eu não sei não Eu vou pensar se esses meninos podem Ô, Trópolis Vocês são do tipo da Coca ou da Pepsi? Bom pergunta aleatória Tá bom? Não, você é de boa Eles me incomodam Eles não me incomodam? Ah, não Isso é de viola Oi, chequei Oi, peraí Tô sem roupa Não entra Ela tá sem roupa Não entra Veste a roupa, Emanuele Rápido Rápido O pai não vai gostar disso aqui, hein? Bande A Tchutchuka me chama pro aniversário dela Pra ficar na casinha dela E não conta pro corno Quer dizer namorado Ah, não tem minha roupa Ui, que calor, né? Tudo isso pra colocar um vestido? Aham Oi? É, que você é uma Ah, ô, ô, ô Essa camiseta de borboletinha daqui É essa daqui O que vocês acham? Queima no queimam Queima Mas é da gente Vou perguntar de novo Queima no queimam Queima Mas é da gente Davi e Felipe mandou Olha Mulheres, irmãs, adultos Você pode ir, né? É que nem quando vai trocar de roupa também É verdade Eu posso ir no banheiro Não, eu vou mandar amor Eu acabei de fazer cocô lá Tá fedendo Café dele? Aham, cocô Amor, vai, vem Tá Castilho, vai logo Consegue ficar um minuto sem tossir Eu dei um crescimento Sem limite Ô, galera A impressão E vocês também notaram Que a Manu Ela parece que tá mais mulher Não digo por que essa O corpo nem nada Tem tipo O rosto As coisas Opa É, eu vou lá resolver O meu problema E você se esconde Esconde onde? Não sei Por favor, silêncio Fica aí Ele ainda não sabe Que você tá aqui Vocês confiem em mim Mas ele vai saber Óbvio que a gente não confia em você, né Meu filho Fica bem quietinho aí dentro A gente vai lá resolver O probleminha da Emanuele Comi o pude quenio E eu mandou dois É que eu tomo muita dor de cabeça Dor de cabeça? Quer que eu vá lá Com o remédio? Não Não, amor Por que? Eu acho que eu vou sair pra casa Pra descansar Não, quer que eu vá lá Com o remédio? Deixa eu falar Não Puxa o cabelo Puxa o cabelo Puxa o cabelo Puxa o cabelo Tá tudo bem? O Henrique mandou três reais Valeu Henrique É melhor você Não sei É esse aqui, né? Ó galera, vamos brigar pro político Vai, eu faço isso aqui só pelo meme Só pela resenha Tá ligado? Tá ligado? É só pela brincadeira Vou levar o seu amor no portão Tá bom Acabei de comer um samba de 30 cm Agora vou comer mais 30 cm Mano, quando eu falo que eu tô numa dieta brava pra engordar Se eu tô com muita dor no meu Se eu vou ter o carro Se eu me dei Se eu me deu de poder se melhorar Você vem pra cá Tá bom Então Tchau Nossa, peraí Deixa eu usar o cara da minha avó Deixa eu ver se eu me deu de poder Tchau, Cassiano Tchau Tchau, mano O que é a minha chave de casa? Não sei Pula o portão Vai, mano Valeu, Guilherme Salve, Zaza Te acompanho desde a época dos maiores crias da história Zaza e Gabi Tá ligado, né? Tchau Ah, e o que vai mudar o Cassiano O portão pulou na casa É, pulou o portão na casa dele Ele já pula cerca Ai, ai, ai Eu não sou a banho Um é um apanho de graça Sempre só pular nela Eu falei que você ia poder rir Se você se comportasse Eu tô me comportando Eu tô me sentando Eu acho que você vai fazer o Cassiano Merda Oi, Cassiano Tudo bom, querido? Ela não tá aí O que você veio fazer aqui? Você não tinha ido embora? Eu trouxe remédio Ela falou que tava com dor, ó Contra a dor Aí eu trouxe o remédio assim pra ela Você é muito fofo, né? Namorado serve pra essas coisas Ela falou pra eu ir embora Eu falei Eu não posso deixar assim Onde é que ela tá? Eu acho que ela tá lá em cima Eu vou lá conferir Não é que ela tá sem roupa Alguma coisa do tipo Ah, eu vou lá também Não, não, fica aí Fica aí Eu vou lá conferir Ver se ela tá bem, né? Se ela quer receber visitas Aí eu te aviso pra você subir Tá bom? Vai pro quarto agora Que o Cassiano tá aqui embaixo Eu tava com ele Clamando no sofá Conversando Tchubirubi Papu vai Papu vem Aí tem que chegar A porra desse corno A Manu tá muito mal Né, Manoel? Tadinha Ele veio aqui te fazer uma visita Trouxe até um remedinho pra você Amor Eu trouxe um remédio pra você Você falou que você tava com dor Aí eu voltei, ó Tá escrito aqui, ó Contra a dor Pra você Obrigada Porque eu já tomei um remédio Toma outro Não, não pode tomar muito remédio Faz mal É Espera um pouco, né? Vai que a dor volta Daí ela tá... E eu trouxe lá de casa, né? Ah, tá bom, amor Obrigada E eu vou lá pegar uma água Tem que o copo tá aqui ainda no banheiro? Não, precisa Eu vou tomar depois Eu acabei de tomar um, né? Eu pode tomar remédio É muito remédio Faz mal, né? Minha Zica Tá bom Isso? Não sei Quem que é isso? Isso Que que é isso? Ah, chinelo Amor, isso não é? Não, esse chinelo não Amor, só tem uma pessoa Que usa esse chinelo Oh, meu cria gostoso Master E foi com ele mesmo Que eu te dei uma muqueta na cara Aqui, ó Pum Você nem conta Quanto copo você tá tomando Faz mal Tem Sabe quem tu? Oh, falando em jogo Ah, depois eu pôr na cabeça Você Arthur mandou dois reais O Alan Ai, meu cria Ai, meu cria E comprou agora Comprou agora Você acredita? Eu vou levar lá Ele esqueceu Tadinho Meu namorado Com o pé 43 dele, né? Oxi Grande, né? Valeu, Vanessa Eu vou levar lá Porque eu não sei se eu vou ouvir pra ele E senta Tadinho Eu sou fã dele, TBM